Alcaeda 09 Quarteira É todos os meus amigos que tiveram sempre perto Cada rima, cada rua aproxima-nos mais um metro Para quem me valoriza sem precisar de um objeto Camarados no mesmo barco, habitantes no mesmo teto Que haja sempre valor, é só isso que eu quero Que apareça sempre um amor quando menos eu espero Isto é para o people que eu venero e eu sou sempre sincero Agora para aqueles paros querem me ver abaixo de zero Que se falo de 200 para comprar-me uma garrafa d'água Continuem a passar por mim como anda-me a tipo de água Se um dos ódio e nojo estão comigo numa somágua O rimo para aqueles que levam uma vida árdua Rimo como diabo vermelho a andar numa calçada Uma mulher com cinco filhos já agir como uma novata Tratem-me como um limão no meio de tanta prata No mundo é que brilha aquele que tiver mais paca Realizanhos de uma noite mas dia é ressaca Alguém que me ama mas está sempre a apontar a faca Eu sou o melhor MC de corteiro a rimar Tens dúvidas? Marco uma hora em qualquer lugar Deus deu-me a força para eu poder ganhar Eu fui o escolhido para poder guiar Eu sou o melhor MC de corteiro a rimar Tens dúvidas? Marco uma hora em qualquer lugar Quando eu bicar meto um ex-sono a tocar Porque esse dia eu já sei os mandos que vão chorar E não preciso de mentir nem enganar Cuspir umas rimas de boete fez para eu poder brilhar E damas que não me ligam agora estou sempre a ligar Num pescado de olhos parece que todas querem relaxar Não tenho tempo, desculpa lá, vou ter que barrar Eu estou no sub, esse é onde sou e é o meu lugar E se quiseres chegar, chegar, deixes de caminhar Escuta a gravação no terceiro andar Eu não me esforço mano quando eu estou a rimar Eu não preciso brilhar para poder alcançar No mesmo chão mano, mas nunca no mesmo patamar Eu sou o melhor MC de corteiro a rimar Tens dúvidas? Marco uma hora em qualquer lugar Deus deu uma força para eu poder ganhar Eu fui o escrito para os poder guiar Eu sou o melhor MC de corteiro a rimar Tens dúvidas? Marco uma hora em qualquer lugar Deus deu uma força para eu poder ganhar Vocês escolheram para eu vos poder guiar Eu tenho a força para levantar, tenho a força para ganhar Não preciso de me esforçar para poder mostrar Um bom verso que te possa espantar E represento o esquadrão quando eu quero representar Quando eu começar a rimar Eu sei que muita gente aí devora man, vai-se ter que calar E quando estou comigo man, então só a portar Eu não preciso desta merda man, eu estou-me a cagar É a quarteira que eu rimo, eu nunca vou basar Sinto o sub muito mais forte a aumentar O poder, a força para poder ganhar Sinto, é a quarteira que está a reinar Eu sou o melhor MC de corteiro a rimar Tens dúvidas? Marco uma hora em qualquer lugar Mano, qualquer lugar man, ou quarteira 2-9, 2-9, 2-0-9, 2-0-0-9 É o I-5-1, 2-0-9 Minas é comigo man, sede o que chove Eu não preciso de esforçar porque o door sofre Eu tenho a chave preparada para abrir o cofre Temos bala, mas virgem Tomem cuidado com essas putas man, com mania estilo virgem Eu mando props para a minha geração Para o meu esquadrão em toda a confusão E sem minha apresentação, eu chego MC na zona, man, que chega e dá medo E não preciso de rabo nem meter o dedo Queres rimar ou rimo só por esquerdo E aproveito, man, este é o meu som Quando eu rimo nesta man, eu pronto E sou bom, sempre há tom brilhante Sempre há tom furgante A rimar, porque numa rima, man, super importante Sinto o que eu sou e eu não quero bogar É a quarteira, mano, onde nós estamos de outro lugar E muita gente aí fora anda-se a esforçar Mano, não dicas, mas nunca vão-te poder tocar E aí Mano, não dicas, mas nunca vão-te poder tocar E aí Mano, não dicas, mas nunca vão-te poder tocar Mano, não dicas, mas nunca vão-te poder tocar